Música Nenhum aquário é maior do que o mar Mas o mar espelhado em seus olhos Maior me cala o efeito Do concha no ouvido, barulho de mar Que pouco de onda, que bombo de espelho em sal Nenhuma taça me mata a sede Mas o sarrabulho me embriaga Pegulho na onda vaga Eu caio na rede, não tem que não caia Caio na rede Às vezes eu penso que sai dos teus olhos o peixe Do raio que controla a onda cerebral do peixe Às vezes eu penso que sai dos teus olhos o peixe Do raio que controla a onda cerebral do peixe Nenhuma rede é maior do que o mar Nem quando ultrapassa o tamanho da terra Nem quando ela acerta, nem quando ela erra Nem quando importa em todo o planeta Explode e devolta o seu olhar Voltando de tudo que tenta te dar Se a rede é maior do que o meu amor Não tem quem me improve Se a rede é maior do que o meu amor Não tem quem me improve Se a rede é maior do que o meu amor Não tem quem me improve Se a rede é maior do que o meu amor Não tem quem me improve Às vezes eu penso que sai dos teus olhos o peixe Do raio que controla a onda cerebral do peixe Às vezes seu penínsito sai dos teus olhos do peixe Do raio que controla a onda cerebral do peixe Eu caio na rede, não tem que não cair, eu caio na rede Eu caio na rede, não tem que não cair, eu caio na rede Eu caio na rede, não tem que não cair, eu caio na rede Eu caio na rede, não tem que não cair, eu caio na rede